Agora, um outro assunto que é sobre o futebol feminino, porque a gente vê que tá crescendo, né? Finalmente parece que tá começando a ter uma proporção, claro, longe ainda do que é o futebol masculino, mas qual é a tua opinião? O que tu acha que falta pro futebol feminino chegar a ter uma visibilidade, não digo do mesmo tamanho do futebol masculino, mas quase o público querer assistir o futebol feminino? O que tu acha que tá faltando ainda? Isso é bom, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma definição, cara, que é irônica e é do caralho. Sabe qual que é o problema do futebol feminino? Ele não é nem futebol e nem feminino. Entendeu? Porque hoje ele ainda é mal jogado, infelizmente, ele vai ser bem jogado, só que ele virou uma causa. Você fica lá e fala assim, olha só, isso é pra ser um jogo de futebol. Nós gostamos de futebol, não gostamos, nós três. Se for legal pra nós, não é legal. É mais futebol pra ver. Então nós não queremos que o futebol feminino seja ruim. A gente quer que ele seja bom, mas as pessoas querem forçar que a gente assista enquanto ele é ruim. Cara, olha só, eu não posso cobrar um restaurante, um prato, antes dele ser bom. Eu não posso chegar e falar, o meu prato agora vai ser três mil reais. O cara fala, caralho, mas ontem a quentinha era oito e cinquenta. Tá, mas é que você pagando três mil, eu vou melhorar a minha comida. Você fala, não, cara, você melhora a sua comida, eu pago mais seu prato. É verdade, é verdade. O vôlei feminino eu posso, por exemplo. O vôlei feminino... A prova é que não há nenhum tipo de machismo nessa população. Exato. É o vôlei e o basquete. A gente era muito mais fã de Paula e Hortência em muitos momentos do que o basquete masculino. A gente gosta pra caralho do vôlei feminino. Igualmente a gente gosta do vôlei feminino. A gente vibra com a ginástica, com as meninas e com os meninos. Exato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente não foi explorado, não foi devidamente fomentado. Normal, porque no mundo inteiro é assim, não é só no Brasil. É uma novidade mundial e, portanto, ele ainda é ruim. Quando ele for bom, a gente vai assistir. Agora, não fique enchendo meu saco falando assim, se você não assistiu e não apoiava, você é machista. Pô, caralho. Ô, Rica, ô, Rica. Não, tem uma tese tua. Não sei se é tua agora. Tá vindo na minha cabeça. Que se diminuísse o tamanho do campo, o futebol feminino talvez seria boa. Não sei se é tua essa... Não, não é minha não. Mas eu concordo um pouco. Como a mulher é mais baixa, fisicamente talvez diminua o pedacinho um pouquinho do gol, né, cara? Porque tem os perucos que são foda, né, irmão? Porra, tem umas coisas que vai pro gol, que é a estômaga que você fala, porra, peraí, cara. Isso é mesmo, tá ligado? Isso é mesmo. Você fala, porra, tô assistindo o jogo aqui, o jogo tá pegado e tal. Porra, de repente a mulher deu um chute no meio do negócio, a bola quicou, a goleira caiu sentada, a bola voa, porque ele fala, caralho, resolveu o jogo, que merda, porra, né? A cagada desse, entendeu? Tem um sonho bizarro. É, é um pouco desanimador às vezes, entendeu? Mas eu vou te falar, cara, eu mantenho... É porque as opiniões que viralizam são sempre as negativas, né? Sim. Tem um opinião que eu já falei várias vezes, que é o seguinte, eu acho o vôlei feminino melhor que o masculino. Por quê? Porque pela força física tem mais rali. A porrada do cara tende a terminar no chão. A da mulher nem sempre. Então o jogo vai e volta, é mais legal de assistindo o vôlei feminino que o masculino. Hoje, o futebol feminino evoluindo 10, 20, 30 anos, tá? Ele pode se tornar mais legal de assistido que o masculino. Porque ele vai ser mais técnico. E menos foros. Então ele pode se tornar um negócio mais interessante. Mas deixa ele se tornar em paz. Para de encher o saco. É, se forçar, né? Ninguém... Cara, você conhece alguém que faz campanha contra o futebol feminino? Não. Não, campanha... Ninguém é contra o futebol feminino. Não, não. Ninguém faz nada pra atrasar. Nada. Então, quando for bom, a gente vai assistir. Pronto. Isso. Ninguém tá atrasando o lado de vocês. Ninguém tá fazendo isso. Nem a pessoa que odeia tá atrasando. Tá falando, beleza, faz aí. Só não quero ficar batendo palma com uma coisa que ainda não é boa. Porra. Nunca aqui fiquei enchendo o saco pra falar assim, Se vocês não valorizam nada do sincronizado masculino, não sei nem se tem. Mas é chato, entendeu? Chato. Pô, eu tô tendo um caso assim, gente, olha, são mais jornalistas gordos. Por quê? Entendeu? Não quero o que tem mais... Mas causa nada a ver. Não, entendeu? Vai trabalhar, viado. Porra. Deixa o saco dos outros, cara. Tem que ter mais gente de boné na televisão. Tem que ter mais gente de boné na televisão. Tem que ter mais gente de boné na televisão. A vergonha. Tem que ter um preconceito, é bonéfóbico. Porra. É chato, irmão. É cita. As mulheres sabem o que fazer, irmão. Olha aí a ginástica. Todo mundo apaixonado por uma menina. Deixa fazer. Na hora que fizer, a gente vai assistir por reconhecimento e não por pedido. Exato. Natural. E nós não vamos ter problema com isso. Nós nunca tivemos com esporte nenhum. Essa ladainha, cara. Ladainha de falar que é machismo. Mentira. A gente sempre adorou nossas atletas mulheres igualmente. É mentira do caralho. Uhum. Do caralho. É, concordo. Tchau. Obrigado.